Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui mais uma vez e agora trazendo para vocês moedinhas de 50 centavos de 2012 rafíssimas, moedas conhecidas como mula ou híbridas. E aqui pessoal, não tem moeda no papel não, são moedas originais, quando eu virar essas moedas, vocês vão levar um susto. São moedas híbridas, um dos maiores erros da história da casa da moeda do Rio de Janeiro. É uma moeda da sorte, quem tem uma moeda dessa é como se tivesse ganhado na loteria. Essas moedas valem 6 mil reais ou mais, mas com certeza a cada ano elas vão valer muito mais. Tem muita gente que na dúvida guardou essas moedas, que não sabe, pensa que essa moeda não vale, deve estar guardada em casa, acha que não vale nada. Gente, compartilha esse vídeo, de repente você pode ter uma dessa em casa guardada no cofrinho. Alguém da família, esposa, filho, avó, avô, compartilha esse vídeo pessoal. Se não é inscrito, se inscreva no canal, são mais de 1.200 vídeos prontos para vocês. Várias playlists por temas, quem gosta de moedas e cédulas internacionais. Eu separei playlists só de moedas e cédulas internacionais, ok? Tem pessoas que gostam só de cédulas, então eu fiz uma playlist só com cédulas, um vídeo só com cédulas. Então o que você está esperando? Só está faltando você no meu canal, amigo. Vem para cá, meu amigo, minha amiga. Venha fazer parte do canal da massa, do povão, canal da amizade, da confraternização, canal dos brindes. Você que também já é inscrito também, eu sei que às vezes você vê no vídeo e se empolga, esquece. Então dá logo o joinha, o like logo de início. Eu preciso muito disso aí, isso é muito importante para a manutenção do canal. O canal sobrevive batendo metas, a gente precisa de bater metas, não precisa de vocês. Então voltemos aqui para as moedinhas. Pessoal, essa moeda aqui de 2012, essa moeda que eu vou mostrar para vocês, saiu 40 mil. Só que foi descoberto esse erro gravíssimo, então mandou-se recolher essas moedas. Só que os bancos já tinham aberto os sachês, já tinham saído essas moedas, já estavam em circulação. Acredito que talvez desses 40 mil, nem 20 mil foi recolhido, deve ter umas 20 mil moedas espalhadas no Brasil afora. Mas professor, deu tempo, não veio a casa da moeda do Rio de Janeiro e destruiu? Não, os carros fortes levam o Brasil afora. Por exemplo, essas duas que eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui em Minas. Essas moedas que não são minhas, um amigo me emprestou para fazer vídeo. Eu já tive uma dessas, ano passado eu acabei vendendo. Mas essas duas aqui que eu estou falando, presta atenção, essa aqui de 50 centavos normal. Está vendo? Vou virar aqui. As 3 de 2012. Presta bem atenção. Então, ó, virei uma. Olha o que aconteceu com ela. 2012 também. O que está faltando nela? Ah, o zero. Aqui está faltando zero nessa moeda aqui. Só que não é uma moeda flor de cu. É uma moeda soberba que ela circulou. Aqui a outra. Olha lá. Duas moedas de 2012 sem o zero. Daqui em Minas Gerais. Duas moedinhas dessas, originais, que circularam. Não são moedas flor de cunho. Acho que nem existe essa moeda flor de cunho. Acho que a maioria delas saíram por aí. Então, está aí. Duas moedas de 50 centavos com disco de 5 centavos. Então, quem tem uma moeda dessa, não pode vender por menos de 3 mil reais. Essa moeda, logo, logo. Acho que se pedir 5 mil reais, tem muita gente que dá 5 mil reais em uma moeda dessa aqui facilmente. Mas vamos ficar nos três. Eu vendi a minha ano passada por 3 mil. Tá? Então, está aí. Viu? Mais uma vez. A moeda é normal. Tudo direitinho. Só esqueceram do zero. Tá? Então, vamos botar aqui na posição para finalizar o vídeo. Todos viram a moeda original. Obrigado a todos pela atenção dispensada. Forte abraço. Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Então, está aí, pessoal. Tem mais de 6 mil reais aí. Essas moedas aí. Ok? Mais uma vez. Girando. Voltando. Fiquem todos na santa paz. Fiquem todos na santa paz. Tchau. Obrigado.